E aí galera, beleza? JN aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal BOOM, galera! Dessa vez eu tô trazendo mais um jogo diferente aqui pra vocês, tá? Que é o Check Doors do mundo dos videogames, tá? É um jogo aí que eu vi aqui na internet, então eu não joguei ainda pra não perder a graça. Então vamos jogar aqui, né? Use barra de espaço para pular e controle para dar o Hot Horse Kick. Não sei o que é isso, mas vamos lá, né? Vamos lá, vamos começar aqui. Ah, não, tem que dar play, né? Nossa! WTF? Ó, ó. Não, velho, o cara não morre, tá ligado? Não, se desespera. WTF, velho? Que easy! Vamos lá, assim. Tá caraca, velho, é do mundo do Mario, ó. Mas, né? Já? Já vai subindo. Nossa, ó só os pontos, mano, lá em cima. É infinito! Chuck Norris wins perfect. Cê é louco, velho. O cara nem vida, é o play, sai que vem. Não sabe que é o play. Agora é o Sonic. What? Ó! What? Uh! Nossa, velho, que... Que jogo easy! Já passamos... Não, e os postos, tá ligado? Continua lá! Caraca, mano. Que jogo easy, velho. Eu não tinha jogado, juro. Eu tô ao pensar, porque ia ser uma coisa... Sei lá, bem mais diferente. Ó! E poder... Nossa, e derrubando os caras, tá ligado? Aqui, ó. Derrubando. Voa, voa tudo, ó! Ah! 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 Nossa! Tem que eliminar os caras. Eu preciso ficar em uma corrida, tá ligado? E eu bato ele tudo aqui. Não, os postos, tá ligado? É uma coisa estranha, velho. What? Eu mato isso aqui, control. What the fuck, mano? Incurado! Eu vou pra próxima, né? Aí, então, vamos pra mais um. E a sua lua surgiu. E as sobras se foram agradecendo a Chuck Nobler, o seu herói. E nada, nem ninguém pode me machucar nunca. E obrigado a você que joga Chuck Nobler no mundo do videogame. Já acabou? Criado por Gabriel Noura. Já? Já acabou? Ah! Não, juro. Eu pensava que era um jogo bem maior. Jogo easy. Sério, eu tô impressionado como esse jogo é gigante, mano. Como ele é easy, velho. What the fuck, velho. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo, tá? Nesse jogo aí. Foi um vídeo pequeno, porque eu também tô gripado, tá, galera? Então, não sabia que esse jogo era pequeno, mas, pelo menos, eu não vou forçar muito, tá? Então é isso, galera. Like, favorito, se inscreve no canal se você for inscrito rumo ao K. Aí, o canal tá quase chegando ao K, galera. Então, se inscreve aí. Manda pros seus amigos. Compartilha aí. Curta a nossa boa page. Segue no Twitter e Instagram, que tá os links na descrição do vídeo. E... Fui!